Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje trabalharemos o conceito de reforma e contra-reforma. Esta aula é destinada aos alunos do ensino fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes, uma instituição que eu tenho grande orgulho de participar. Na aula de hoje nós veremos como ações empreendidas por reformadores como Martinho Lutero da Alemanha, João Calvino da França, assim como Henrique VIII da Inglaterra, provocaram a divisão da cristandade no Ocidente entre católicos e protestantes. Venham comigo para compreender melhor essa história. Bom, pessoal, como em tudo na história, para a gente compreender os conceitos de reforma e contra-reforma, precisamos antes compreender a Europa, no final da Idade Média, que vivia sob o antigo regime. Nesse tipo de regime, a nobreza e o alto clero detinham poderes extraordinários, tais como isenções de impostos e salários que eram pagos pelos reis. Bom, isso levava a uma crescente, insatisfação por parte do povo com esses privilégios da nobreza e também do alto clero. Bom, pessoal, foi dentro deste contexto histórico de insatisfação popular contra os privilégios da nobreza e do alto clero que a gente percebe claramente um aumento de uma inquietação religiosa provocada por uma série de fatores e entre esses fatores podemos destacar o medo, né, que era uma constante entre os povos no medievo. Bom, pessoal, contribuía para este aumento da sensação de medo as sucessivas guerras por que passaram os europeus e também doenças e a fome, a grande fome que assolava a Europa de tempos em tempos. Bom, de acordo com o imaginário popular, isso era a representação da ira de Deus. Bom, pessoal, uma das práticas que estavam provocando um grande nível de insatisfação era a venda de indulgências. Então, quando você cometia um pecado, não bastava você se redimir e pedir perdão por essas faltas, por esses pecados. Você tinha que também que dispor de uma certa quantia. Então, a venda de salvação, ela contribuiu para que a insatisfação fosse aumentando entre a grande massa, né, no final da Idade Média. Isso provocou, aos poucos, um afastamento de fiéis da Igreja Católica. Bom, pessoal, diversos foram os reformadores na Europa nesse período da história, mas merecem destaque as ações de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um bispo católico que estava, com o passar do tempo, cada vez mais descontente com diversos dogmas da Igreja Católica. Em 1510, em uma visita ao Papa, ele fica muito decepcionado com o nível de corrupção que ele percebeu no Vaticano. Bom, sete anos após, em 1517, ele resolve tomar uma medida radical e escreve 95 teses pontuando ali tudo aquilo que ele achava que estava errado nos dogmas da Igreja Católica. Essas 95 teses, né, foram fixadas por ele na porta da sua igreja em Wittenberg. Bom, causando um enorme mal-estar no meio religioso. Podemos destacar, nas 95 teses de Martinho Lutero, a venda de indulgência que ele não concordava. Ele achava que o perdão dos pecados não poderia ser uma questão paga, né? Então, não se deveria pagar pelo perdão dos pecados. Uma outra coisa também que era fundamental nessas 95 teses era que a salvação se justificava somente pela fé. Um outro ponto também crucial dessas teses formuladas por Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia. Inclusive, ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque ele achava que o conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico religioso, deveria ser de acesso popular e não estar restrito a alguns clérigos, né, que detinham o monopólio, né, do conhecimento bíblico, da sabedoria bíblica. Então, ele achava que isso era fundamental. Tanto que ele resolve traduzir a Bíblia para o alemão, né, para a língua nativa, né, para sua língua nativa. Bom, não menos importante, nas 95 teses de Martinho Lutero, está uma coisa que, sem dúvida alguma, foi revolucionária, que é a ideia do sacerdócio universal. De acordo com Martinho Lutero, qualquer pessoa poderia exercer o sacerdócio religioso, poderia ser um representante da palavra de Deus. Seguindo os mesmos passos de Martinho Lutero, João Calvino inicia a reforma da igreja católica na França. João Calvino se tornou o grande difusor, né, o grande propagador da ideia protestante no mundo ocidental. Entre as ideias defendidas por João Calvino estava a tese da predestinação. De acordo com essa tese, Deus escolhia quem seria salvo ou não. A tese da predestinação estava vinculada a uma outra ideia, que é bastante interessante, que é a qualificação religiosa. Então, entre esses eleitos por Deus, estava a pessoa que era disciplinada, que acordava cedo, uma pessoa honesta, trabalhadora, né, então ela estava destinada a ser salva, né. Bom, e uma outra coisa muito interessante, que foi trabalhada pelo sociólogo Max Weber, numa obra fundamental, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, é a ideia de que a prosperidade material significava que a pessoa estava sendo abençoada por Deus. Isso era diametralmente oposto à ideia da igreja católica ligada à salvação. Para a igreja católica, só o pobre herdaria o reino dos céus. Bom, para a ética protestante, isso era totalmente o contrário. Então, a riqueza passou a ser uma coisa abençoada por Deus. Isso também tem um caráter altamente revolucionário, convenhamos, não é, gente? Bom, pessoal, a reforma na Inglaterra possui um caráter bastante peculiar e interessante. O rei Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, que por sua vez ela era infértil, ela não podia ter filhos, ele estava preocupado com a sucessão do trono, haja vista que ele não possuía filhos. Então, ele requereu ao Papa a anulação de seu casamento para que ele pudesse casar com uma outra mulher e ter filhos. Com a recusa do Papa ao pedido do rei Henrique VIII, ele resolve romper as relações com o Vaticano e ele funda a igreja anglicana na Inglaterra, que é uma mistura entre ritos da igreja católica e ritos da igreja protestante, principalmente da vertente calvinista. Bom, e o rei Henrique VIII acaba se casando com uma dama da corte inglesa, que era a Ana Bolena e teve vários filhos. Bom, pessoal, em contrapartida, a igreja católica, tendo em vista que ela perdera milhões de fiéis no mundo todo, ela inicia um processo de contrarreforma. Esse processo de contrarreforma se materializou no concílio de Trento entre os anos de 1545 e 1563. Bom, e após longas deliberações, eles resolveram recuar na questão da venda de indulgências. Então, o pecado passou a ser passível de perdão, sem que isso envolvesse pagamento por esse perdão. Bom, e também, com o objetivo de recuperar os fiéis, eles criam a companhia de Jesus, que eram os padres jesuítas. A companhia de Jesus tinha como objetivo principal a catequização de povos nativos no novo mundo. Então, pessoal, a companhia de Jesus, os jesuítas, eles foram, essa ordem foi pensada e criada justamente com esse objetivo, a catequização de povos nativos, recuperando, assim, os fiéis que a igreja católica havia perdido para o movimento protestante, iniciado aí com grande força por Martinho Nutero. Bom, e assim, nós chegamos ao final de mais esta videoaula, e eu peço que deixem o like nesse vídeo, se vocês gostaram, obviamente, e que se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!